Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos aqui a invasão da Bretonnia né Que tá demorando muito pra gente pegar ela, mas... Só porque o Gringor tava longe ainda Vamos atacar essa galera aqui Que tá bloqueando meu caminho até chegar a Mussilon Já vou pra cima que tá com a Mussilon Ixi, eu nem cliquei duas vezes no negócio velho, tá doido Eu vou lutar essa aqui, só espera um pouquinho Esse meu exército aqui, pode atacar essa galera aqui Eu posso não trazer aqui o outro exército Lutar só com o Gringor e machucar menos gente né Só que eles tem uma guarda da tuba aqui que vai ser deveras bem chata de enfrentar Então acho que eu vou trazer sim esse exército aqui Dos Fala Homens Só pra ele dar um apoio aqui Boa Girub Ahn... Vamos subir... Aqui... Tem um exército do caos ali, só que é rebelião né E eu tenho que matar aqui o exército do... Koulek, que está por aqui ainda Tá aqui ó Tá aqui pro Hoff, melhorar você Porque não compensa muito reparar essa aqui, mas vou reparar mesmo assim Tá você, eu tô tentando recuperar seu exército aí né Embora seja meio difícil como que você tem no momento pra recrutar Quem mais? Vamos mexer... Tripas Bom, o terceiro dele está bem longe né velho A gente podia vir aqui agora que o... Vamos aqui bater no Vlash também vai O terceiro dele está mais forte, pelo que eu lembro Vamos lutar do Gringor lá primeiro Já vão ser duas batalhas aqui né, de cara Vamos lá... Na verdade acho que agora não precisa, agora que tem outro exército aqui Não precisa sim Então vamos salvar aqui também E vamos lá lutar contra o Duke Vermelho Ok, nossos reforços são vindo dessa região aqui, então vamos tentar atacar daqui O Gringor pode ficar aqui com o Borghut aqui na frente Vamos mandar aqui esses... Que estão com vida cheia né, porque tem muita fantaria em mim aqui que tá machucado Minha moda tá falhando hoje pra variar Tem muita fantaria em mim aqui que tá machucada, vou esconder elas aqui pra não ficar tomando tiro de torre de graça E vocês podem vir aqui Aí as catapultas, fiquem aqui Um dia eu comprarei o mouse gente, um dia Aí, começa, pausa, Gringor sobe aqui O Borghut vai subir logo atrás Vocês subiu aqui, vocês aqui Você pode chegar aqui também pra jogar magia Atrás dos grandão aqui A parte boa é que os arqueiros que eles tem não colocaram na muralha A parte ruim é que eles estarem escondidos aqui atrás também atrapalha bastante A parte ruim é que eles estarem escondidos aqui atrás também atrapalha bastante Ele tá mirando as fantarias que estão aqui atrás, olha aqui, sei lá Só bem na mesma escada que o Gringor Só bem na mesma escada que o Gringor Só bem na mesma escada que o Gringor Tem que pegar o Zinho quebrar o portão Jogaram magia em mim aqui, parasita Vem pegar esse vampiro aqui então Só com magia pra você machucar o Gringor mesmo Tá, são dois guardas da tumba aqui esperando a gente Lembro de ter colocado vocês pra ficar em modo guarda, aparentemente vocês estão ignorando Vou fazer o seguinte, vocês três acertam essa toa aqui Acertar essa guarda da tumba ali Vem um grupo aqui porque eu preciso conquistar essa torre O vampiro deles fugiu Opa, só pra cancelar magia, atira agora nessa torre tá de boa Tira nessa aqui Na verdade, tira aqui, olha Todos essa guarda da tumba aqui, vocês todos Bombardeia eles aí Quero que eles se aglomerarem bastante com bater ele nos meus trolls depois de quebrar o portão Pra eu conseguir jogar o pé de Gork ali certinho Quero que eles se aglomerarem bastante com bater ele nos meus trolls depois de quebrar o portão Aí, quebrou Vamos entrar aqui agora, deixar eles se aglomerarem e pede Gork Olha aí Tanto de gente aglomerado aqui, agora é só Sente o chulé de Gork aí Beleza, pra machucar quase todos os grupos do portão aqui Um único movimento Mas tem mais ainda É o Duque que tá aqui né Tentando chegar naquela vampira ali, mas toda hora consegue escapar de mim Minhas artilharias Vamos tentar aqui acertar Aquele grupo ali, olha Barqueiros Vamos subir aqui no muro Tirar aí quem tiver lá embaixo Estão colados no vampiro aqui, é só chegar e bater É insistente a galera aqui hein É insistente a galera aqui hein O vampira morreu ou fugiu de novo? O vampira morreu ou fugiu de novo? Acho que morreu né Desce aqui vocês hein Vem pegar esses arqueiros deles Morreram aqui Trolls Pega os camponeses Pega os camponeses Arqueiros Pode se posicionar aí Atirar em quem tiver vindo Beleza, desce do muro aí agora Pega os campones O vampiro O vampiro De nada Souza Fique Toc Fique Fique Independente Desce Diga o meu nome! Diga o meu nome! Tadinho deles! Não tenho nada, não tem o que fazer! O gringor chega! Com certeza vocês ouviram stories de um cara que sozinho limpou o deserto inteiro lá Essa posição aqui é melhor, artilharias, vamos tentar ficar mais aqui para o meio agora Carreta de cadáveres ali, só tem que apelar ela Com certeza 4 zumbis sozinhos vão conseguir matar a gente, fica tranquilo, bela estratégia Duke Pronto, morreu O Duke vermelho agora decidiu vir brigar com a gente finalmente Não, ele já voltou Só deixa eu chamar uma recuada aqui porque senão ele vai acabar morrendo nas batalhas, ele não é um bom combatente Vamos jogar um buff aqui no gringor Olha os status Até quebrou o som do jogo Tem cavaleiro do grau aqui Tem cavaleiro do grau aqui Vocês 3 vem pegar os cavaleiros do grau aqui Vocês aqui no duque Os trolls vem pegar aqui os fidalguinhos Já vem o buff Acho que agora você não sobrevive né Duke Porque eu estou lutando na cidade, aí você tem que por obrigação que eu morri A menos que você não consiga ficar vivo enquanto eu sou o dono da cidade É, a liderança todo mundo caiu então todo mundo vai derreter agora E acabou Muito bom Ok, não perdemos ninguém Assim que é bom Vamos só ocupar aqui, não tenho interesse no dinheiro Infelizmente a corrupção aqui está meio alta ainda então eu vou sofrer atrição aqui por um turno no MUG Poção da resistência Aqueles que consumirem a poção da resistência terão suas pés endurecidas Fazendo com que as lâminas e flechas ricocheteem ao tocarem seus corpos Mesmo nas partes sem armadura Ela começa subindo para cá porque depois você ataca ali para a minha A região de Leonese Ela está cavada aqui né Põe Lava e Noise aqui Tá, como eu ataquei uma vez esse exército aqui Não vai ter como ele recuar no turno que esse meu exército atacar Então isso é bom Agora tem que lutar contra o Vlad aqui né A menos que eu consiga trazer aqui outro exército para ajudar aqui e eu não precisar Vamos ver Tá, ele alcança, vem para cá então Tá, já ajuda Quanto tempo eu vou poder economizar eu estou aceitando Pelo menos Pelo menos para conseguir acabar com o fim dos tempos né Então eu não tenho interesse em me espalhar tanto para essa região aqui no momento Não está com muita corrupção do caos aqui Então eu vou só devastar Desmorte e desfeita Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida Pois nem é possível perder algo que não se possui Derrotou o Vlad von Karsten Peraí, o que que é a varinha ali? Onde é a varinha que veio? Ué Aqui O portador dessa varinha negra é cravejada, tijado e brilhante, pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços Tá Agora Gringor Vou trazer você ali para bater no No Kolek né Na verdade estou mandando o Bogiru para lá, acho que dá tempo Precisa acabar com o fim dos tempos aí Música Ana Música 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 Vamos lá. 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 De novo, é que vocês não morrem né, aí fica fácil com atacando a hipoteira, finalmente morreram Olha que legal, eu que lutei a batalha contra os Von Kars, apareceu aqui com os Von Kars e lutaram contra o Kaledur Tá, ataca aí Chivars, Chaffes, Chaffes aí Aproveita quando você pode, essas vitórias, Kulik, daqui a pouco eu tô chegando aí Mas é muito engraçado né, como um Kulik tava quietinho, até eu chegar perto dele Aí parece que o script ativa de novo, sei lá, parece que desativou, ele não tava querendo fazer nada Aí você chega perto dele como jogador, aí ele relembra o que ele tem que fazer, aí ele começa a atacar todo mundo Muito bizarro isso Tipo o Sartora El, ele tá parado Se eu chegar perto dele, vocês querem ver que ele vai começar a parte hipofensiva, finalmente? O que é isso? A música ganhou um exército Meio Arquerice Espelhando-se nos elfos nojentos Os golpes perceberam que pontos mais escorregadias e afiadas Tem maior facilidade a perfurar armaduras Muito boa observação Coloca agora Com esse aqui Aumentar a força da arma da cavalaria e carruagem Aqui você não pode recrutar ninguém Então vem pra cá Difícil vai ser matar alguém aqui com esse exército Tá mega machucado esse exército Acho que o Bog Irubi aqui tem mais chance A opção que tá mega alta Melhorar o forte não vai dar em nada porque daqui a pouco ele vai devastar tudo Melhorar a guarnição aqui de trekking off Assim os projéteres ficam mais fortes Lanço cheio de sangue Pânico tá pra pegar aqui Slevely pra mim Você eu posso mandar pegar esse castelo aqui Que você aguenta tranquilamente Só pra ficar devastando essas regiões aqui que estão com essa ruína Seu exército também tá mega machucado Agora ele tá montado uma aranha aracnarok O exército ficou mais forte Três aranhas aracnarok Ah e os condos vampiros estão vivos ainda também Graças a sei lá quem é ali Porque eles pegaram uma cidade E vocês estão em guerra com o caos Olha que engraçado Eles estão em guerra com o caos Tem uma cidade do lado deles com seis de guarnição E eles não atacam Agora se eu chegar perto O que vocês acham que acontece? Problemas urgentes que eu espero que eles arrumem De um jogo pro outro Porque é bem irritante jogar com essas coisas Tá esse exército aqui Pode vir aqui Esse exército aqui Vem se matar aqui no Kolek E o do Musg Vem se matar no Kolek também E o do Musg Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quando tem corrupção ainda, se torna uma maravilha. Tá, uma esfera que ataca a gente. Lá vamos nós. Cerca aqui em Marimburgo. É só matar. E aparentemente alguém decidiu começar a martelar alguma coisa aqui na região. Maravilha. Vem pra cá. Tá, tão fazendo o cerco ali com dois exércitos do Kulek. Espero que eles consigam. O Ulfenburgo tem ouro, né? Se eu conseguir... Opa! Tá, a Helmungorce tem coisas bem machucadas. Perdi uma aranha. Beleza. Eu não vou ocupar aqui, velho. Perdi uma aranha na batalha, velho. Como que dá pra perder uma aranha nessa batalha? É brincadeira o negócio desse, velho. Não tem outra explicação, não. Essa mania ali da máquina de querer suicidar as unidades que você tem. Até eu recrutar o Taranha vai demorar pra caramba, né? Nem pra sair do Regimento Renumado que eu... Teria só que esperar 10 turnos. Por enquanto deixa esse Squeak aqui. Tá, eu tenho quase a certeza que vocês não vão conseguir derrotar o Kulek com o que vocês têm aí. Mas a tentativa já valeu, já. Tá, vem pra essa, hein, Vix o Exército. Você vai me ajudar aqui a pegar as cidades que o caos pegou e bater nos vampiros ali. Mesmo que seu Exército esteja mais fraco do que antes, é suficiente. Tá, quem falta eu mexer... Ah, caramba. Quem falta eu mexer... Bogurub, infelizmente você não alcança ali agora, né? Aí você pode ir pra cá, porque eu acho que eles vão se machucar bastante. Você pode ajudar depois. Duis slots faltando. Pegue só esse Arqueiro aqui, já tá ótimo. Aí você pode finalmente voltar pra luta. Vou pegar esse Tesouro aqui pra ver se eu consigo recrutar mais um Arqueiro. Aí eu cliquei na opção errada, mas tudo bem, deixa quieto. E... Mas até terminar de ir com os Tossos Javaleiros ali, dá tempo de eu construir uma... Construir outra unidade de Arqueiros ali. Tá, vamos só passar o turno aqui, olha o que dá pra fazer. E ver como é que nossos vassalos vão se... Vão lidar aí contra o Coleck. Que minha meta agora é impedir o fim dos tempos, velho. Tô tentando ignorar todo o resto. Que essa corrupção já atrapalha o máximo possível. Nem sei como é que eu consegui me expandir tanto com tanta corrupção do caos que já espalhou no mundo aqui. Mas o iPodegão tem meu respeito por ter tentado atacar o Coleck, pelo menos. Coisa que meus vassalos quase não fazem. Que é obedecer. Eu tô falando meio sem emoção assim, gente. Porque faz pouco tempo que eu fiz a cirurgia de tirar o dente do siso, né. Que eu não posso forçar muito. Então eu não posso me exaltar aqui nas emoções falando. Eu tenho que falar devagarzinho. Sem forçar muito a boca. Então eu não tô deprê, não tô triste nem nada. Porque eu não quero forçar a boca mesmo, tá. Então por favor, me entendam. E eu não quero deixar vocês sem vídeo por muito tempo. Então tô gravando aqui com a boca doendo um pouco ainda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nem sei onde estão aqueles homensferos ali Seria até bom dar uma olhada na real Deixa eu ver aqui Ela tá perto de Carkeizer Vocês conseguem bater nele aí, gente? É o Cole que destruiu os dois, como eu falei que ele ia fazer Bom, você sozinho, Bogro, não vai conseguir realmente fazer nada Vamos subir aqui Só usando o subterrâneo, né? Porque senão não tem como fazer nada Helmangorst não tá recrutando nada Lá vou eu perder mais uma aranha Quase Armadura de aço prateada Essa reluzente armadura completa de prata é leve, mas ainda confere ao portador bastante proteção Sem dúvidas é a marca do artifício élfico É, se eu não tivesse bugado ainda o negócio de eu poder construir aqui a minha construção de crescimento Seria maravilhoso também, né? Vou pôr a Imaculada aqui pra dar uma ajuda Para de cobrar tributo Bringor Chega aí Melhora a guarnição aqui Que aí eu posso sair sem problema Eu não tinha mandado você atacar um exército Por que você tá parado aí? Agressividade baixa Tô com duas agressividade baixa? Quem é o outro? Sei lá Sei que vocês podem vir aqui ajudar a bater aqui Aparentemente vocês estão me ignorando, né? Gareba quebrada Eu vou falar pra vocês atacar aqui os homensfera também, vai Vocês não estão em guerra com eles, ok Com calça você tá em guerra, eu também aqui Presa vermelha, tá sem alvo? Tá sem o que fazer? Esmagador de cabeça, tá sem o que fazer também? Se todos vocês se juntassem pra bater no culo aqui como eu tô pedindo, vocês já tinham derrotado ele já O Arkham voltou ali também, provavelmente fez outro exército, né? Eu vi que apareceu o nome dele aqui quando eu entro aqui na diplomacia Então ele já montou outro exército pra ele Que é uma droga porque eu vou ter que caçar ele de novo, né? Vocês bem sabem o quão a máquina gosta de ser caçada Nossa, mas na velocidade que esses exército estão andando vai chegar amanhã no Kulik Esse aqui eu mandei atacar tá parado Só morrendo pra atrição O meu outro foi invadir o Vordice, por que não, né? Prioridades Vassalus, vassalus indo vassalus Tipo o Gorbadic que foi pra Lustrig aqui naquela hora Aí destruir a tribo Pede paz Era pra você estar atacando o caos também, né velho? Mas cara, você não faz nada, velho Nossa, cara, como pode ser tão inútil, tanta facção, velho Nesse ponto eu tenho que dar o crédito pro Total War Atila, velho Porque quando tem invasão dos urnos lá A máquina, mano, se ela Se ela ver que tem um urno invadindo ela vai sem medo, velho Não tem essa frescura não, de velho Não vou atacar, vou esperar o jogador aí Agora aqui, velho, é tudo que você tem que fazer, velho Nossa, isso é revoltante, velho Não posso nem dar rage com essa dor no dente Senão dói mais Tchau Tchau Então o Helmon provavelmente vai me atacar já já Mas agora que nasceu esse exército aqui, acho que ele vai ficar de boa por um tempo O Gríngor vem pra cá O Gríngor é o único que tá em condições de lutar aqui contra o Golick, né Tá, ele tem 17 unidades do exército dele Talvez até dê pra eu brigar com ele É, meio a meio Enquanto tanto que a gente mate ele logo e usa o dragão aqui O resto acho que vai ser de boa Vamo lá Ok, não temos magia nesse exército aqui Estamos tendo a se esconder lá no meio das árvores Normalmente não vai dar muito certo Eu já tenho alcance pra acertar vocês daqui Vamo colocar os grandão aqui na frente Pra lidar com os monstros Os arqueiros aqui Infelizmente não vai dar muito dano, porque eles não tem dano perfurante Mas eles podem acertar o O Colick Que é um alvo bem grande Vocês quem aqui Orques negros Um grupo de vocês aqui atrás dando apoio O Musg fica aqui E a aranha aracnarok aqui Todo mundo que não for a catapulta pode avançar Vou tentar acertar aí Vou tentar acertar aí essa Artilharia dele Algumas unidades O que vocês conseguirem acertar eu estou aceitando Por isso que eu odeio quando tem árvore Por isso que eu odeio quando tem árvore A artilharia não consegue acertar ninguém nunca A artilharia não consegue acertar ninguém nunca Tá, os cavalos do caos aqui são de infantaria Mas eu quero mesmo pegar os fogo do dragão deles Musg, eu quero você pegando o Colick Arqueiros, mire no Colick Pode mirar aqui agora nas plantarias deles Vou me ajudar aqui porque eles gostaram da galera peso pesado aqui Flanqueei aqui Vai estar com metade da vida Vai estar com metade da vida Aranha, voltem um pouco Agora que a nossa fortaleia chegou Fiquei um desinferno dele já era Mas eu sei que vai ter todo quanto vai passar Eu vou enflanquear aqui junto com os Trons Vocês emflanquear aqui Matou ele ou ele fugiu? Fugiu né É claro que fugiu Seria muito bom os fusivos chegarem perto do Gullick Opa! Tropeçou ai? Como diria um personagem que eu gosto muito? Ora, ora! Por acaso deixou cair uma moeda? Só quem pegou essa referência ai pode comentar, quem entendeu Quem não entendeu não é impulsionado Mais um para a lista do Musge Vamos acelerar enquanto a galera persegue o que eles conseguirem Tem que perseguir porque ele não está em marcha, né? Então eu tenho que lutar de novo essa batalha aqui Quanto mais morrer melhor para mim Tem que perseguir porque ele não está em marcha, né? Tá, acho que sumiu Esse aqui também então está ótimo Ok, vamos jantar aqui Só sobrou as unidades rápidas dele que eu não consegui alcançar mesmo Ok Devorador de eclipses Nem mesmo céus turbulentos, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta Nesse dia prevaleceu o aço verdadeiro Derrotou o Gullick Eclipse Terminou de matar o exército dele aqui, né? Pedra do Alvorado Uma pedra preciosa que brilha cada alvorada Dizem que o portador é resguardado por um campo invisível Tá, vamos tentar agora Continuar aqui avançando, né? Para cima dos outros exércitos Você vem vindo para cá Bogirub Também Gringo já te mexi Bom, não vai ter rebelião aqui tão cedo, né? Eu posso começar a trazer esse exército aqui também para cima Mas eu acho que depois que eu bater aqui no caos eu vou encerrar a campanha Porque como não vai dar tempo fazer dominação mundial mesmo, não vai dar tempo, né? Aí eu já começo uma nova Porque já que eu não vou fazer dominação mundial eu não estou muito a fim de invadir Norsk Então Mas pelo menos a do Sigval deu tempo de fazer isso Ok, agressividade baixa Suprime a galera aí Taca essa rebelião aqui agora Ou não, ignora ela se quiser Ou você, sobe aqui Eu preciso saber o paradeiro dos outros exércitos Próximo turno com os vampiros Finalmente eu morrer também Quer dizer Vocês já sabem a piada que eu vou fazer Eu não preciso fazer Eu preciso fazer Eu preciso fazer Eu preciso fazer Mas na próxima DLC Já que vai lançar um senhor do império E um dos homens lagarto E como eu já joguei com os homens lagarto nesse ciclo de campanha que eu fiz O senhor do império O senhor do império está disponível Então se vocês quiserem eu faço a campanha com o senhor do império Mas eu vou abrir a votação da mesma forma Eu vou fazer então É... Eu vou tentar fazer três campanhas na verdade Uma do Arhammer e duas do Átila Na verdade duas do Átila não Eu vou começar com uma do Átila Que eu estou devendo um final para vocês Que até hoje eu não terminei ela Então eu faço uma do Arhammer e uma do Átila E termina dos Alans Para deixar fechadinha Que é muito frustrante você estar assistindo uma campanha e não ter final por exemplo De qualquer jogo Já passei por isso Então... Não se preocupem que eu vou criar votação logo logo Vou fazer duas votações separadas Uma para... Para as facções do Arhammer e uma para a facção do Total War Atila E aí vocês votam lá quais vocês querem A única coisa ruim é que eu não sei de qual o nome de todas as facções do Átila Mas é... Depois eu vou montar em que é direitinho Aí eu posto no Discord Então se você quiser votar nas enquetes das próximas campanhas Não esqueça de entrar no Discord do canal aí Que é onde você consegue interagir mais com o público do canal No caso os inscritos comigo E com as votações que eu faço para as próximas campanhas que você quer assistir Ajuntador de cabeça separou Parabéns Vamos fazer o Cerca que está lá behind E destruir essa galera de vez Só passar perto aqui E rumo ao Sartorel Vamos lá Contos vampiros destruídos Gema do Veneno de Dragão Gema de Veneno de Dragão A Gema de Veneno de Dragão foi encontrada na garganta de um Draco lendário Helor Gondrax A criatura se engasgou com a pedra enquanto invoava e estatelou-se sobre a sala de jantar dos raflis na hora da ceia Lâmina dentada A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade Inclusive você está sem arma né Coloca isso aqui Só pode deixar um pouquinho mais forte aí que é importante Eu perdi um vassalo ali mas tudo bem Vem para cá primeiro Depois eu uso o caminho subterrâneo para a gente andar Não confio muito em meus vassalos pegando essa região aqui então eu vou Devastar Cristal do outro capaceiro Um cristal da mais pura noite Reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio capaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua hora perturbadora Tá, Everland vamos voar de novo e declarar guerra em você né Mostrei aqui a ordem pública Cadê meu Goblin Eles perderam o forte aqui que estava com eles então eu acho que o... Que os vampiros foram para cima, talvez, espero que sim Seria um sonho se eles estivessem atacando o caos sem eu precisar ir lá O Moog pode vir para cá O Moog pode vir para cá Come on Tá só um turno para você aí né Mas campanha com os zorks é bem divertida de fazer porque é uma variedade bem grande de unidades Eu percebi que os zorks saiam em uma nota muito alta aqui de voz que não deveria ter saído, desculpa A variedade de unidades deles é bem alta então é bem legal de jogar com eles E sair atacando todo mundo Ela é bem legal para você fazer co-op com os zorks Se você pegar cada um com uma tribo por exemplo e ver quem fica mais forte primeiro E aí Carcassone? Como assim Carcassone? Da onde? Só que faltava Eu acabei de sair da Bretonha Meu Deus, é muito chato Não tem que deixar nenhuma cidade com o Vassalo Não pode Não funciona Tem que deixar os Vassalos com uma única cidade apenas Essa corrupção do Cala também não ajuda E eles já não conseguem manter sem corrupção Imagina como Nossa, como o Carvalho dos Tempos está brilhante aqui Parece que colocaram neon na árvore Não tem que deixar os Vassalos com uma única cidade Ok, bom gente Vou encerrar essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande Na próxima parte acho que a gente consegue acabar aqui com o fim dos tempos Não tenho certeza Mas os Vampiros estão realmente se expandindo pra cá E aparentemente Não tem nenhum exército do Calos aqui Eu não sei onde eles estão Dá pra ver o número de povoadas aqui? Não Mas na próxima parte a gente vai continuar avançando aqui Até encontrar o último deles Se tudo der certo a gente consegue acabar com o fim dos tempos aí na próxima parte Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Eu acompanho do Gringor Pele de Ferro Até a próxima e falou Até a próxima e falou